Minha saudação ao Bispo Emérito da Diocese de Nova Iguaçu, Dom Luciano. Quero saudar os nossos padres e outros sacerdotes que concelebram essa Eucaristia, diáconos, religiosos, religiosas, pessoas consagradas, nossos seminaristas. Uma saudação carinhosa ao padre Eduardo, reitor desse santuário, e na sua pessoa agradecer a acolhida dos redentoristas. Nossos irmãos leigos e leigos, romeiros e romeiras, de Nossa Senhora Aparecida. Também é dever que nessa Eucaristia nós não nos esqueçamos de tantos irmãos e irmãs que, por causa das últimas chuvas no Rio Grande do Sul, têm sofrido bastante aqui desse santuário. Queremos elevar a Deus nossas preces por esses irmãos, por essas irmãs. Como é bom estarmos juntos aqui, como família, como filhos e filhas de Deus, confiantes na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ouvimos no Evangelho como que o Senhor se envolve de novo numa polêmica com os judeus acerca do sentido do dia sagrado, que para eles era o sábado, e para nós, depois da ressurreição de Jesus, é o domingo. E nos dá a ocasião, meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente possa refletir sobre esse dia do Senhor, que é um espaço que, por querer de Deus, na semana a gente reserva para Ele e para as Suas coisas. Quais são as coisas de Deus? A oração, o próximo, o próximo mais próximo, que é a família, o próximo necessitado, o pobre, e não apenas o dia do churrasco, do futebol e do passeio. É dia do descanso em Deus, para que, como Deus fez na criação, também nós pudéssemos contemplar, parar e olhar a beleza da obra realizada. É uma ocasião para rever, diante do ressuscitado, o caminho percorrido. Ocasião também para agradecer, para se alegrar, para pedir perdão, para recomeçar. É o dia do encontro com o Cristo vivo na Eucaristia, na Palavra, no pobre, na comunidade de fé. Por isso se proibia trabalhar, e aqui está a polêmica na qual o Senhor se envolve. E por que se proibia trabalhar? Porque senão a gente é engolido pela rotina, e assim já não se sabe mais o porquê fazemos as coisas, o para que fazemos as coisas, e também por que sofremos as coisas que sofremos. E assim se corre o risco de que as coisas percam o seu sentido, e a gente se canse, se canse da missão, se canse da vocação, e se canse da vida. Por isso, o domingo, o dia do Senhor, é um precioso dom de Deus, para entrar no espaço de Deus. E isso é saudável, isso é salutar, porque Deus é a nosso favor. Deus está do nosso lado, Deus quer o nosso bem, e por isso os seus mandamentos nos ajudam tanto. Mas meus irmãos e minhas irmãs, a gente pode transpor essa reflexão também para a nossa realidade, para a nossa Romaria. O santuário não é apenas um espaço físico, esse santuário tão bonito, que nunca acaba de ser construído, sempre reconstruindo, sempre construindo, como a vida da gente, assim o santuário de Aparecida, mas é sobretudo um espaço espiritual, em que Deus nos concede para olhar a vida, através do olhar que nós dirigimos à Senhora Aparecida, a Mãe de Jesus, e também com o próprio olhar de Nossa Senhora. Porque Maria tem um olhar de Deus sobre a história e sobre os acontecimentos de todos os tempos. E o olhar de Maria é um olhar de esperança. E Nossa Senhora Aparecida nos trouxe aqui para nos dar o Seu olhar, que é um olhar de esperança, que no seu canto, no Magnificat, ela diz, de geração em geração, o amor de Deus se estende sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o respeitam. Em nossa experiência do dia a dia, quando a gente visita a casa da mãe, a gente volta sempre às origens, volta às raízes. Isso é necessário para renovar a vida. Vivemos também das nossas raízes familiares. Mas, sobretudo, é bom lembrar que a gente vive das raízes da nossa fé católica. E estamos aqui hoje para isso. No santuário, casa da mãe, recebemos aquilo que precisamos para a nossa caminhada, os alimentos que Deus nos oferece. A Sua Palavra, mês de setembro, mês da Bíblia, os sacramentos, a Eucaristia, o perdão, a companhia materna de Nossa Senhora. Quando se visita a casa da mãe, uma parte importante do nosso tempo é para estar com ela, para estar com ela. Assim, a nossa Romaria, depois da Santa Missa, nos reunimos lá no campanário e vamos em procissão até a tribuna ali embaixo para rezarmos o terço de Nossa Senhora. Como qualquer Romeiro, nós que viemos da Diocese de Nova Iguaçu, percorremos uma estrada até aqui. Não apenas a Via Dutra nos trouxe, mas também uma vontade de peregrinar juntos, bispo, presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas, leigos e leigas. Além do fato de sabermos que juntos nossa oração tem mais força, é mais eficaz, queremos também fazer de Aparecida um passo decisivo na nossa missão na Baixada Fluminense, nesse ano que, para nós, é um ano de especial importância. Nós estamos vivendo a experiência de um caminho sinodal na celebração da nossa Assembleia Diocesana, que vai se concluir no próximo sábado. E providencialmente a nossa Romaria nos coloca às vésperas das conclusões e das propostas do nosso plano pastoral para o próximo triênio. Mas nada acontece sem a presença de Maria, porque assim Deus o quis. E é dela que nós queremos ouvir de novo. Façam tudo o que meu filho lhes disser. Que Maria nos ajude na animação bíblica da nossa pastoral, que é um dos propósitos do nosso plano pastoral. Com ela nós queremos aprender a ser mais solícitos diante das necessidades que vemos ao nosso redor, animando com a caridade a nossa pastoral. Amparados pela sua intercessão, queremos também nos comprometer de novo com o Senhor nesse ano vocacional, repetindo as palavras que ela disse ao acolher o seu chamado. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Nesse santuário vamos despertar para o nosso chamado batismal, mas também tantos jovens aqui podem despertar para o chamado que Deus lhe faz para entregar a vida para ele, para servir os seus irmãos e suas irmãs no sacerdócio, na vida consagrada. É das suas mãos também que acolhemos Jesus para levá-lo a todos com o nosso testemunho. É com Maria que queremos entrar no cenáculo para invocar o Espírito Santo, para pedir um ânimo novo na nossa bela missão na Baixada Fluminense, sempre com Maria. Sempre com Maria. E providencialmente ela nos trouxe aqui às vésperas da nossa conclusão da Assembleia de Ocesana. E a ela quero confiar tudo aquilo que vamos viver. concluindo, lembro que Santo Ambrósio, comentando o Evangelho de hoje, ele dizia que as espigas do campo são os frutos da igreja que os apóstolos colhem com a sua atividade e dos que se nutrem e se alimentam com a nossa obra. e pela intercessão da Senhora Aparecida, meus irmãos e minhas irmãs, colhamos os melhores frutos da nossa Romaria para ter o que partilhar com os que vamos encontrar na volta às nossas casas, à nossa missão. Amém. Amém.